Na zona rural de Virgolândia, um homem que deveria estar preso há mais tempo, ele foi detido pela Polícia Militar. É que no ano de 2016, o forageiro da justiça tentou matar a ex-companheira. A prisão foi registrada no córrego Santa Cruz. Ele foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil da cidade de Coroaci, né? Ah, se estiver devendo, né? Ah, não tem jeito, não tem jeito, tem que ir lá cumprir.